Oi, oi, pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox. Então deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e ativa o sininho de notificação. Essa é a minha lojinha no Roblox, galera. Nela você encontra várias cores de cabelos, irmãfis e tiarinhas. Vou deixar o link da minha loja aqui na descrição do vídeo. Vocês podem estar entrando lá e comprar o que vocês mais gostaram, tá bom? Esse jogo, galera, está com um código, né, que vai dar para vocês 5 mil de moedas, tá? Esse é o código, tá bom? E ele expira hoje às 9 horas da noite, né? Hoje, dia 20 de maio. Esse jogo aqui também está com um código, tá? Que vai dar para vocês ali, ó, 50 mil pontos e 30 mil pontos, tá? É o código Gold e o código WINS, tá bom? Esse item vai estar disponível hoje, dia 20 de maio, às 7 horas da noite, com 100 unidades no estoque. Para adquirir é no aplicativo do Fresh Cut. Vocês precisam vir aqui e escolherem um item, tá, gente? Eu entrei em um item aqui, por exemplo, né? Mas esse item já acabou o estoque. E aqui tem as missões que vocês têm que completar, né? Cada item são missões diferentes, tá? Aqui é só um exemplo para vocês verem. E aí, nesse aplicativo que é o Fresh Cut, vai sair um código, né, assim que vocês completarem a missão. E vocês vão resgatar esse código nesse jogo aqui para vocês obterem o item grátis, tá bom? Aqui, galera, ó, entrando no jogo, vocês vão entrar aqui em Fresh Cut, né? E aqui vocês vão resgatar o código. É muito facinho, ó. Vem aqui, coloca o códigozinho ali e clica em Redeem. Esse cabelo, galera, vai ser lançado com 50 mil unidades no estoque. Muitas cópias, né, gente? Assim que o jogo tiver 120 mil curtidas, tá? Hoje o jogo tem ali, ó, 82 mil curtidas, tá? Então, assim que chegar a 120 mil curtidas, né, galera, eles vão lançar esse cabelo com esse tanto de cópia aí. Então, vou deixar o link na descrição do vídeo que é para vocês ajudarem lá a deixarem a curtida no jogo, né, gente? Que aí, quanto antes, né, a gente vai ter esse lindo cabelo aí lançado, tá bom? Seguinte, galera, temos 5 itens aqui de um set para lançar grátis para vocês, tá, ó? Tem o chapéuzinho, tem a mochilinha, tem o boné, gente. Não dá para ver muito bem na foto, mas é um bonézinho. Tem também esse gorrinho, né, como eu posso chamar? Esse chapéuzinho aí também, né, esse item de cabeça. E tem também, gente, esse pandinha, esse plush, né, gente, de mão aí, né? Então, um desses a gente vai lançar grátis hoje. Fiquem ligadinhos. E esse aqui é o jogo, né, galera, que vocês já conhecem, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo o código do vídeo, tá bom? O código para vocês hoje é de 300 mil pontos, tá? E lembrando, galera, que esse código é para a galera que assiste aqui o vídeo, tá? Porque já já ele vai expirar, tá, galera? Esse é o código 300 mil pontinhos para vocês ativarem lá no DonMove, tá bom? Link do jogo na descrição do vídeo. Esse item está disponível com 50 unidades no estoque e para adquirir. Vocês precisam entrar nesse jogo aqui, galera, ó. Fui o GC OB, tá? Dentro desse jogo aqui, vocês precisam terminar o OB para ter uma chance lá de girar a roleta e adquirir o item, tá bom? Então é só finalizar, é bem facinho aqui. Esse chapéu de uva, né, gente, está disponível com 100 unidades no estoque. Para adquirir, vocês precisam entrar nesse jogo aqui, tá, gente? Entrando nesse jogo aqui, vocês precisam de 3 mil Fresh Cheeks, tá, gente? Que é a moedinha aqui. Aí ali embaixo tem um botãozinho vermelho, ó. Vocês podem estar clicando ali para vocês ficarem disponíveis, né? E participarem dos minigames. Aqui tem os itens, né, na lojinha do GC. E tem outros itens aqui disponíveis também, tá, gente? Mas para esse aí que eu mostrei para vocês é 3 mil Fresh Cheeks. Aí clicando aqui, ó, está dizendo que você pode ganhar jogando os minigames, né? Ou adquirindo bônus Fresh Cheeks no Fresh Cheeks Stands. Esse item, galera, está disponível com 53 mil unidades no estoque, tá? E para vocês adquirirem, vocês precisam terminar o evento do Obby. Para vocês girarem lá a roleta, tá? Esse aqui também está disponível com 53 mil unidades no estoque. Os dois nesse jogo aqui, galera. Aparentemente é só para o Reino Unido, né? O país. Mas, galera, vocês podem estar usando algum aplicativo aí que muda a localização. Que vocês também conseguem acessar, tá? Dessa forma. Essas asas estão disponíveis com 150 unidades no estoque. Para adquirir, vocês precisam de 2 milhões e 800 pontos nesse jogo aqui, galera. Que vocês vão conseguir lá, né? Fazendo missões e tudo mais. Esse item aqui, galera, está disponível com 100 unidades no estoque. Para adquirir, vocês precisam girar a roleta para ter uma chance de ganhar nesse jogo aqui. Link na descrição do vídeo. Esse vestido está disponível com 50 unidades no estoque. Para adquirir, vocês precisam de 120 mil likes nesse jogo aqui. Sendo comercial de roupas, tá? Link para vocês na descrição do vídeo. Esse item está disponível com 100 unidades no estoque. Para adquirir, vocês precisam de 7 milhões de pontos, tá? É nesse jogo aqui. Link na descrição. Esse item aqui, galera, está disponível ainda, tá? Tem bastante cópia. Com 20 mil unidades, né? Ele tinha. Agora tem pouco mais de 7 mil. E aí, nesse jogo aqui do One Piece, tá, gente? Batalhas The East Blue Beta. Aqui, entrando no jogo. Vou clicar aqui para vocês verem. Vou em início, tá? Aí, vai estar nesse barquinho aqui. Aí, a missão, galera, vocês podem vir um pouquinho mais à frente aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. O GC, né? Aqui, a bandeirinha. Vou abrir para ler para vocês, tá? Alcance o nível 30 com qualquer arma. Aí, tem ali, né? Outras instruções para vocês fazerem, tá bom? Aí, tem uma setinha ali no chão, né? Vocês podem estar aqui completando aí a missão, né? Para adquirir o item, tá, gente? Essa coroa está disponível com 100 unidades no estoque, galera, tá? E essa Dominus aqui também com 1000 unidades no estoque. Para adquirir, vocês precisam girar a roleta. E é nesse jogo aqui, tá, gente? Link na descrição do vídeo. Esse item aqui, galera, com 10 unidades no estoque, tá? Está disponível nesse jogo aqui, galera. Para conseguir, vocês precisam estar girando a roleta lá, né? Para ter a chance de obter o item. Essa Dominus está disponível com 55 unidades no estoque. Para adquirir, vocês precisam de 5 milhões de pontos. De cliques, desculpa. Nesse jogo aqui, tá? Esse troféu está disponível com 5000 unidades no estoque. Para adquirir, vocês precisam entrar nesse jogo aqui, tá? E aí, dentro desse jogo, vocês vão ter lá várias badges, né? Vários emblemas para pegar. E aí, galera, aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Cada emblema dá 100 pontos, tá? E vocês precisam de 2000 pontos. Ou seja, vocês precisam pegar 20 emblemas, tá? Ali no canto esquerdo, ali, ó. Vocês cliquem em emblemas, já que tem, ó. Os emblemas, né? Que vocês conseguem pegar. E ali embaixo está escrito, ó. 20 emblemas para desbloquear o GC grátis, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Se tiver mais alguma novidade, eu posto para vocês em um novo vídeo, tá? Se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificação. Não perca nenhum vídeo. Que cada vídeo que vocês assistirem vai ter um código com pontos lá no DonMove, tá? E também tem muita novidade para chegar, galera. Entra lá no Discord, né? Que está aqui na descrição. Que lá tem vários sorteios de itens e de pontos, tá? E também, galera, segue lá no Twitter. Que eu estou fazendo sorteio lá de itens para vocês, tá bom? Então, é isso. E tchau, tchau.